A Feira do Empreendedor foi realizada no Parque de Exposições de Marióporos neste final de semana, com espaços ocupados pelos empreendedores locais. A feira tem o objetivo de estimular o desenvolvimento dos pequenos negócios do município. O intuito dessa feira é exatamente divulgar o que temos no nosso município, o que temos de melhor no nosso município. Muitas vezes as pessoas nem sabem que a pessoa produz determinada coisa. E aqui é o espaço maravilhoso para mostrar o que Mariópolos produz. A feira é uma oportunidade para os empreendedores locais mostrarem aquilo que produzem, colocarem no mercado e entrarem em contato direto com os consumidores. É o caso da artesã Rejane Renosto, que foi para a feira com sua produção artesanal de jogos de toalhas e panos de pratos. Uma oportunidade, segundo ela, para tornar sua arte conhecida. Nem todos conhecem o meu trabalho. Agora expondo, todo mundo já vai saber o que faço. E como é que se arruma inspiração para fazer aí todas essas peças tão lindas? Tem que gostar do que faço. Dá um trabalhão, imagina. Dá um trabalhão, mas é uma motivação. O presidente da cooperativa de produtores de uva do município, Vinícola São Francisco de Sares, Valdir Fabres, participou da feira com a produção de vinhos e sucos de uva que a Vinícola produz. Mostrando o nosso produto, a qualidade do nosso produto, eu acho muito importante essa feira do pequeno produtor, porque o produtor vem aqui e mostra o seu produto e Mariópolis tem muitos produtos bons que devem ser mostrados para o povo adquirir esses nossos produtos.